Olá meu amado filho, Deus está dizendo a você hoje, se você está ouvindo isso agora, apenas saiba que você vai conseguir, a vitória já foi decretada em sua vida. Ouça novamente, se você está ouvindo isso agora, apenas saiba que você vai conseguir, a vitória já foi decretada em sua vida. Saiba que agora mesmo Deus está organizando as coisas a seu favor. Deus nunca é cego para suas lágrimas, Ele ouve todas as suas orações, e nunca fica em silêncio com a sua dor, Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você, e Ele vai te entregar a vitória em sua vida em poucos dias. Se você crê nessas palavras de Deus, escreva nos comentários, eu creio. Os anjos estão dizendo que algo incrivelmente emocionante e transformador vai acontecer para você nos próximos dias. Deus manda você se preparar, pois Ele vai te surpreender com um milagre, Ele vai abrir um caminho para você que vai transformar sua vida para sempre e para melhor. Digite amém para decretar essa palavra de Deus. Você está prestes a receber uma boa notícia, pois Deus está transformando sua situação. Você está entrando em uma nova temporada de bênçãos, e você será notificado de que algo que você deseja muito funcionou a seu favor, prepare-se para receber o melhor de Deus. Esta será uma semana de vitórias em sua vida, Deus vai fazer coisas incríveis em sua vida esta semana, reivindique e receba pela fé. Deus está dizendo a você hoje, meu filho, você precisa se preparar, tenho bênçãos explosivas e transformadoras vindo em sua direção. Vou aumentar o fluxo de dinheiro em sua vida além do seu salário atual, e você será abençoado financeiramente além da sua renda normal. Os anjos estão dizendo, prepare-se, pois isso é uma bênção de Deus com o seu nome escrito nela. Você não tem ideia da magnitude do que Deus tem reservado para você. Você experimentará um verdadeiro transbordamento da bondade e do amor infinito de Deus por você. Grandes bênçãos e milagres estão vindo em sua direção. Se você crê nessa palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva em nosso canal, e deixe o seu amém nos comentários. Deus te abençoe.